Mas por dentro do mundo O sentimento não para, a doença não está Seu amor ainda é tudo, tudo Aquele momento até hoje esperei Você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez Amém Eu sei que o culpado de não ter você Eu sei que o culpado de não ter você